O que é isso? Mano, eu tava vendo que a intro desse code é o mesmo que o outro, tipo, a mesma, como é que fala? Duração, bota fé? Não parece, mas é. Primeirinha, primeirinha. Primeirinha, já pulei, já pulei. Aqui, loadout, loadout. Loadout? Vai aparecer agora. Vai dar merda, Tim. Eu vou cair nessa casa aqui, mano. Tem ninguém caindo com vocês aí, mano. Aqui, aqui. Dois, três. Três. Tem nada, tem nada, tem nada. Tem outro, tem uma caixa aqui. Tem uma caixa ali. O que tem na vida desse? Mais um, mais um. Seu colega do esquadrão tá no Gulag. Se sobreviver, vai remobilizar. Caralho, que tanto de loot. Tô até confuso no Kika que eu pego aqui. O cara puxando, Tony, pega o cara, pega o cara, pega o cara, pega o cara. O cara medo do caminho. Já era. Eu achei que o Tony só metaria aqui com a gente. Ah, eu vi. Tava em dúvida ali no Kika. Eu vi pra pegar o Gulag e me fudir. Eu vi pra pegar o Gulag e me fudir. Companheiros saindo do Gulag. Ele vai notar a boa chance de remobilizar. Colega de esquadrão entrando no Gulag. Vai remobilizar se sobreviver. Colega de esquadrão liberado pra remobilizar. Atenção, ainda tem companheiros fora da zona segura. Companheiros remobilizando na AO. Matei um só e peguei o loadout dele. Peguei malotão no Gulag, hein. O loadout é nosso, velho. Tem um esquadrão inimigo caçando você. Não, o loadout é nosso, tá amarelinho ali. Tô vendo um inimigo. Não, é de todo mundo, é de todo mundo. Eu vou caindo no loadout, vou caindo no loadout, atrás deles, foda-se. Alright. Estou beitando eles no chão. Quem aí joga COD Mobile, galera? Pra quem não sabe, galerinha, tem uma coisa muito legal pra mostrar pra vocês. Rapaziada, seguinte, o COD Mobile acabou de lançar um site muito legal pra quem quer comprar skins mais barato aí, rapaziada, em relação ao jogo, entendeu? Se você quer comprar aí e não quer gastar tanto, tem esse site aqui que eles acabaram de lançar. É só você botar a sua ID aqui e comprar bem mais barato do que em relação ao jogo, né? No caso do COD Mobile. Você coloca a sua ID aqui, aí você seleciona aqui a quantidade que você quer comprar, e aí você seleciona aqui o método de pagamento. Tem Pix, tem PicPay, tem cartões, Visa, Master Elo, Card, PayPal, boleto, tudo que você quiser, galera. Tudo facilitado pra você gastar o seu dinheirinho aí, entendeu? Então, é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade aí. Obrigado aí, Activision, por mais um AD aí na conta do Tonizão. E aí, rapaziada, COD Points mais baratos aí pra quem quiser skin aí e não quer gastar tanto dinheiro. Só vem no sitezão que eles acabaram de lançar, fechou? É isso, galera. Tamo junto e valeu! Eu tô mirando em mim. Olha a Cristão. Tudo na aberta aqui. Puxando. Não tira esse... Peguei um. Aqui na minha frente, calma. Minha é legal, minha é legal. Deitei ele tem. 50%. Corre, eu tô 50%. Belo bait. Boa. Já era, já era. Qual que é o método esse Gulag aqui, Vira? Fica aonde? Mano, esse... Mano, nas beiradas, escuro. Dinologia aí, ó. Dinologia aí, ó. Dinologia aí, ó. Da... da extrema direita pra... Esquerda, fica aí na esquerda e direita. Na reta aqui da condicionária. Só tenho um porteiro pra tu. Let me see, let me see, let me see. Eu fude aqui, foda-se. Eu também, eu também. 50% corre, eu tô 50%. Posso sniper ali, ó. Eu tô no flank. Calma, eu tô no flank. Calma, eu tô no flank. Calma, eu tô no flank. Mano, que bagulho, zaralho, que porra é essa agora? Eu fico aí, ela, desse lugar agora, mano. O cara tomou só um slide dos dois tomando um, mano. Foi instantâneo a morte dela, velho. Tem uma melhoria de campo aqui. Aí, gente, caixa de minicão, hein. Eu tô com uma aqui, eu tô com uma aqui. Selfie também. Caixa de minicão, vocês já viram. Nossa, vulgar tudo. Alô? Alô. Alô, trouxou? Nossa senhora. Tem p*** isso aqui. Meu áudio tá bugando, tá dando delay no meu jogo Cortou o áudio rapaziada? Cortou o áudio? Vocês mataram os cara que tava no loadout? Matamos, matamos Pô mexe Eles tavam com a pistola também, fica esperto hein Tem chance deles voltarem Se eu levantar tu vai saber Esquerda na lock aqui, bora tá É, pode ser eles aqui, pode ser eles aqui Só que parecia jogar direitinho os cara Três aqui, três aqui É, tem que rebateu É, tem que rebateu Pega no pé Peguei outro na loja Taca um por tempo, não gastei Morre, morre, morre Tem mais um no muro Tem mais um no muro, tem mais um no muro Vou ter que descer irmão Nossa eu caí Tá aqui dentro Em cima Aí não olhou, eu achei que era dois Eu peguei pra tu Tô varando Quebrei, quebrei Peguei, peguei, relaxo O outro tá na merda aí Nossa, tô indo mano, tô indo, tô indo Eita aí Eu tô, peraí Vou ter que desfaltar O baixo aqui, tô subindo aí Aqui é a arma Aqui é a arma Aqui é decaindo aí, ó Ó Eu carreguei, brinquei com ele Brinquei com ele Brinquei com ele Eish Eish Onde tá meu loot, GP? Ah, aqui ó Ah, bora o balão Brinquei com ele Brinquei amarelo Eish O balão não tá aqui não Bora no cara aqui, bora no cara aqui ó Tá na direção Nossa, tô linda Bom trabalho em evitar os inimigos Tá limpo agora Não, o cara deve tá indo balão aqui ou não Não, não Tá chegando na sua área Não mesmo Tem que clicar com alguém? Não Tá subindo a escada, irmão Nossa, ele tô com um Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura Ó o balão Tem cara aqui comigo também Não, mano Isso aqui é... Tá igualzinho aqui Meu Deus do céu, meu Deus do céu Não tá tão quebrado Eu ajudo ele em tu, eu ajudo ele em tu AAAAAAAA Mentira, véi Já puxei, já puxei, já puxei Eu tô indo neles Ai, pior que eu tenho que cê tá neles Os 3 aqui na minha frente Não, 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 não Fechou Tá no muro, tá no muro DT, um, botão de vida Tem aqui embaixo de mim, eu acho Eu morri, mano Morreu, morreu, ou acabou? Cheatado Cheatado É proibido a track no controle agora? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Nossa, de granada, véi Eu rivoltrei ele mesmo? Cara, não jogava bem não, achei que era fake não, mano É, mano, eu achei que era fake sim, véi Porque ele fez um play muito louco ali, mas achei que ele não sabia que era gente É, eu rivoltrei é louco jogando, cara Pior que ele tá até Plantei, plantei, foi Pior que faz muito sentido ser ele Vou com o mono lá Vamo aqui vir, ó, nesses dois aqui, ó Verde Tá chegando, mono, eu caio nas costas deles Eu tenho um puxando pra smoke Puxando pra smoke Nossa, ele sabe muito de mim, tá com vante Tá com vante, tá com vante Deitei ele Ó, amigo dele ali, ó Merda, amigo dele Ué Não dizem ele, quem tá passando o céu? Um divido, um divido aqui comigo Como é que o quê? Como é que é? Ah, tem outro aqui Inimigo chegando na A.O. Não entendi Como é que você falou que é snake shot? Alvo sacaçada marcado Mata todos eles Tô, tô, tava zoando, né, pô Ah, tá, pô Caralho Ressarou nessa loja aqui na frente Pera aí que eu larguei uma pizza aqui Eu vou ter que pegar de volta Não vai dar merda depois Fica com o resagrame, faz selfie Ah, tu já tem Tô de pizza, tá? Já, eu também tô Levante a vida, Tony Tô chegando Nossa, não tem balão, mano Quer pegar o carro, GP? Ó, os caras pegam o balão Tá puxando vocês aí, eu acho, guys Fica ligado aí, ó Ah, GP, peguei carro aqui, mano Puxou Eu heatei, tá? Eu heatei também Deve estar sem placa já, Tony Quase Sai do carro, sai do carro, mano Sai do carro, mano Sai do carro, mano Isso aqui Eu uso as balas de pistol, mano Um divido, um divido, mano Minhas balas de pistol, velho Achei que era A bala de 12 essa porra aqui, velho Tadja Kimbo, tá? Tadja Kimbo, 100% Ah, no redgrit, redgrit, marquei Um divido, um divido, peguei Calma aí, botrio Calma, amigo Esse aí é o quê? PQD, né? Não pode ser Um divido, um divido, absoluto Ó, eu não tenho nada aqui, ó Pulou Todos os alvos da caçada já eram Boa Tá aqui, mano Tá na casa Tem mais? Não, tem mais Pulou, pulou Ah, tá aqui na frente Ah, os caras pulou Vou atrás de tu, vira Espera, botou o loot, botou o loot aqui Em cima, ele vai botar a cara pra atirar Atenção Tem um esquadrão inimigo caçando você Tá aqui em cima aqui Você tá perdendo o terreno Agiliza Tem vante? Não Tadda, atenção que eu deixo Puxa, ele tá Ele tá em cima Caralho, sabe muito quebrada Que bizarro Deve ter um esquadrão pra zona segura Volta, volta Ele deu um tapa só de aqui Pô, ele tá mais doido do que tinha mentido Eles não tão mais rastreando você Você despeçou eles Queria comando não Queria comando não Mas é a tiro Tu acha? Vazou o cara aqui? É, meteu o pé Vamo ir embora Comigo é assim, porra Chega a big bounty aqui, mano Sim, sim Vou pegar um vantinho pra nós aqui Daquele tchan Combalo? Ahn Qual que é o bagulho de pular no rapel? É só pular antes de pegar o rapel, é isso? É isso Cadê a big bounty? Tá aparecendo pra mim Aqui na rua Aqui na rua Vem pra mim também não Vinte segundos, que porra é essa? Acabei de pegar Caralho, que bug de doido Vamo outro balão aqui em ponto, mano Tão quatro? São, são, são São, são São, são, são Vou cair no top deles Você usa clássico Não mais eu acho que eu uso o clássico, mano Tem que ver Ah, em assiste? É o clássico doctoso É o clássico que eu uso É 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 Pega esse Pega esse Deve escurar essa torre do meu No Granada lançada Cara com quase meada Fim Toca na oca, falou Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Eu já pulei já, próximo balão. Arma perso, armamento marcado. Você quer caixa de munição? Não, não sobe. Faz um Carlos Alberto no céu. Caralho, não acabou a caçada, GP. Acabou, mas não acabou. Não, não, não. O cara tá cheatado, velho. Foda. É, tu me passou essa porra aqui e não configurei direito. A camiseta tá... Mano, rapaziada, se o seu pedido... Eita porra. Se você fez os pedidos por último... Morri, tô descendo. Se o pedido de vocês foi os últimos, ele vai chegar agora, tá ligado? São os últimos 200 pedidos agora, mano. Mas acontece, peço até desculpas, aí demorou um pouco mais do que o... Na verdade eu acho que, tipo assim, por ser pré-venda não demorou tanto, tá ligado? Porque a venda ia sair agora em dezembro. Meu Deus, morri, mano. Onde, 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 onde? Fala Vira, onde eu caio aqui? Eu joguei mal, eu joguei mal. Tem que me conectar, mano. Quebrei um. Matei. Não, não, não. Ah, eu põe nele. Esqueci que eu tô com snake shot. Acho que eu vou tomar gate aqui, mano. Que bizarro é isso aqui, mano. Se achar temperado, avisa aí, tá? Aí foda de vez. Mano, eu vou pegar direto balão, nem vou pegar loadout. Tipo, tenta atrizar. Foda-se. Tinha pizza no meu do, tipo. Tem médico aqui, velho. Gasto em movendo. Vocês já tem. Vou tentar equivar pro bombeiro. Se eu der vai pro bombeiro, esses caras estão mortos. Acho que eu consegui equivar pro bombeiro. Tu tá igual que tu vai comparar a vida mais rápido com o médico, né, Tony? Não, não, não. Atenção. Ainda tem companheiros fora da zona. Eu achei que era só registrar mais rápido. Não, 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 Tony. O cara vira 3 segundos mais rápido. É bem clutch, mano. Vocês tem pizza, né? Só pra saber. Eu tenho. Já é. Sabe que eu vou fazer uma idiotice aqui. Onde é que eles estão, JP? Não, eu tô usando ela semi, rapaziada. Tá mutada, velho. Eu deitei. Não, não, não. Tem um ali, ó. O meta, mano, é pegar o timing de usar ela com dois botões pra atirar, rapaziada. Muito bom, mano. Tô muito roubada. Só que eu tô usando um só, mas eu tô... Acho que eu vou botar dois botões, tá ligado? Pra conseguir atirar mais rápido. Ah, eu tô afetando lá. Tem outro selfie, safado. Bora que é ali, Tony. Ali, ó. No topo do bombeiro. Tá aqui comigo. Pô, Nugo, tá contornando, tá contornando ou smokou? Tô chegando aí, tô de PKD. Aguenta. Neles, hein. No topo do bombeiro, cara. Ele tá embaixo de mim, literalmente. Tá, tá, tá. Tá onde fica a loja. E aí, aí. Não vê ainda, não vê ainda. Puxou? Tirei a cara, tirei a cara, que eu tô fudido. Quebrei ele. Dá o cover aqui, eu vou cair na casinha do lado aqui. Tá com um de vida, tá com um de vida. A gente vai cair. A gente vai cair. A gente vai cair. Batei aqui. Puta merda, eu tô te... Tô teu, tô teu. Tô teu, tô teu. Boa. Caralho, moleque. Tô vendo um inimigo. Tinha um de... Tinha um de... Tão levando tiro. Tão levando tiro. Tão, cai aqui. Tem inimigo abatido. Tem que jogar de peste frango, mano. Pode jogar, tá só. É isso que eu ia falar. Tão tomando gate. Onde você foi? Aí atrás da casa. Eu vou nadando, mano. Eu já vi onde ele tá. Eu não vou pegar rapel não. Ele tá de aqui, tá? Vem comigo, vem comigo. Tá aqui, ó. Tá indo pra lá. Ah, ele voltou. Tá danando. Aí ele foi pra alguma dessas casas aqui. Tá aqui, ó. Achei super um tato. Mano, pode ir nele. Ele subiu. Eu vou pegar. Ele tá de aqui, tá? Cuidado, não vai ver. Acho que eu consegui passar, mano. Oxi. Marcando nova zona segura. Que porra é essa, velho? Mano, então você tá usando a classe errada, velho. Não é possível. Não, você tá certo, pô. Eu tava zoando pra mim. Tá roubado mesmo. Ah, tá, tá, tá. Tem uma caixa de armamento chegando. Pô, roubado é pouco, mano. Que porra é essa? Quero que voa, mano. Que porra é essa? Aqui, aqui. Muito cara que vira. Muito cara que vira. Muito cara que vira. Na ponte, na ponte. Aqui, ó. Tô caindo. São dois, três, três. Raquinho de usar, raquinho. Fica com eu. É contigo. Tem um ali embaixo de nós. 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 Eu não tenho um ali. Não tenho smoke. Eu tô chegando para vocês. Já lá. A sofre é de paz. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Eu tô metido do meu lado. Eu matei o cara, matei o cara. Tem um ali embaixo de nós. Tem um ali embaixo de nós. Tem um ali embaixo de nós. Eu tô pegando. Não tem nada ele. Morre, eu não consegui dar drop shot. Caralho! Jogo travado! Tem pizza, alguém? Perigue voo, eu acho. Ele tá de aqui, me quitando. Tem alguém. Eu tenho pizza, eu acho. Tem. Tem. Tem? Não dá mais pra dar drop shot nessa merda, mano. Vai se fuder. Não tem mais ninguém montando no gulag. Sai daqui, ó. Ele tá no mono ali, velho. Tem um cara aqui comigo, mano. Ele tá na casa, na minha frente. Nossa, corre. Ele é bom, ele é bom. É o Rivotril. Ele esmokei. Ritei, ritei bastante. Ah, não deu pra erra. Ah, o que ele tava? Ele matei o Rivotril 3, 4 vezes nessa partida. Corre acima. Ele é 2. Ele é 2. Ele tá forte, mano. Morri. Não, Tato! Mano, esses caras tão onde? Eu tô abrindo a esquerda, por causa disso. Espera aí. Vou pro GP aqui. Vai de ralo! Eu vou por baixo aqui, GP. Vai por cima aí. Por cima aí, me. Vários. Tudo junto. Me é muito um. Me é muito outro. O gasto tá perto de você. Toda segura é relocada. Tô juntando aí. Ali, não tem como. Que porra é isso aqui, velho? Não tem como? Tem por aqui? Aqui, Tânio. Aqui por fora. Não, tem, mas tinha gente me atirando. Acho que tem um aí dentro. Deve ter dois aí dentro. Tem aí dentro. Tem aí dentro. Joga lá. Tem aí dentro. Dois giros, mano. Morri. Não tem. Continua. Gas se aproximando. Não tem loja nenhuma, né? Nem portátil, nem porra nenhuma. Não tem loja nenhuma. Só até a zona segura. Vai ter ficado um pouco mais slow. Nossa, eu tô... Eu não peguei meus perks, velho. Eu peguei, pô. Peguei que a gente ia tomar um gate do caralho agora, né? Vai, memo. Tô vendo aqui. Full aberto aqui, mano. Fudeu. Acho que não. Aproveitar que os cara tá fightando ali. Tu cê impertin. Tu cê impertin. Tu cê impertin, velho. Me espera, me espera. Não, ele morreu os dois ali, pô. Vou contigo. É o time do Rimbaudrill aí, cê pá. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra aqui. Pô, esse TP foi pro danheta. O caça tá chegando. Avança pra zona segura. T3, tô. Eu não sei se eu tô perdido aqui. Eu não sei de onde sai essa porra. Eu não achei. Tô aqui, tô aqui. Bora. Tô levando tiro aqui. Tô levando tiro aqui. Tô levando tiro ali. Porra. Um de vida. Eu não tô bem. Meu Deus do céu, mano. Que garraça, velho. Que garraça, velho. Tá, esse cara da direita aí não vai atirar nele não, mano? Os cara tá literalmente no mesmo corredor, basicamente. Pois é, é isso que tá me deixando meio surpreso. Acho que não tem ninguém em cima na passarela. Tem, pô. Os cara aqui me matou, pô. Aqui. Não, não. Top, top. Não, não, não. Eles estavam na direita. Eles tão fightando agora. O cara tá exatamente aqui, ó. A gente pode parar eles. Pô. Ah, porra. Não, não, não. Aliás. Mano, eu vou aproveitar que esse cara não tomou muito cheiro. O cara tá por perto. Realocando a zona segura. T3, tem máscara? Hum. Não. Não. É um v2, tá? É um v2, tá? É um v2, tá? Tirando o cara que seu dropou. Meu Deus. Um v3, um v3, um v3. Mas ele dropou um, pô. Fica play aqui, véi. É 100% aí. Esse pato tem pique na direita, tá? Esse cara vai subir aí 100%, eu acho. Puta que pariu. Acho que eles não sabiam se subir. Esse cara tinha um subido já. Vai ficar um v3. Quase. Quase. Impressionante. Esse cara devia tá configurando os botão do controle dele ali agora. Pega o saquendo. Pior que eu ia falar pro cara tá ali, mano. Que interesse de ver tá ali. Tu viu alguém ali? Não, mano. Não deu pra ver, não deu pra ver. Mas é daqui, mano. Pega o saquendo.